Professora, quais medidas podem ser adotadas para equilibrar a relação capital-trabalho no Brasil? Primeiro, João, a gente tem que partir do princípio de que o capitalismo é planetário e que qualquer mudança, para usar a palavra que você usou, qualquer equilíbrio, precisaria de medidas também planetárias. Então, veja, equilíbrio no capitalismo é ontologicamente impossível. Na medida em que ele se pauta na desigualdade, ele se pauta numa contradição entre capital e trabalho. É uma relação desigual e, portanto, esse equilíbrio é impossível. Novamente, fazendo menção a Adam Smith, esse liberal, ele acreditava nesse equilíbrio. Ele entendia que o mercado, tanto que ele usa a expressão mão invisível do mercado, ele entendia que o mercado tinha uma mão invisível que equilibrava, que era capaz de equilibrar as relações de compra e venda no capitalismo, a tal ponto que o desenvolvimento acabaria por beneficiar a todos. Todos seriam beneficiados com o desenvolvimento capitalista. Esse era o pensamento, claro, estou sendo em todas as minhas falas aqui, considerem que eu estou sendo bastante sucinta. Não dá para, num colóquio, a gente se estender demasiadamente. Mas, para esse economista, ele entendia que o homem tinha uma propensão natural à troca. E, portanto, o capitalismo era o ápice do desenvolvimento humano, porque se criava ali essa imensa possibilidade da troca. O mundo era um mercado, podia-se trocar todas as coisas. E, do seu ponto de vista, isso seria, não devia haver interferência do Estado, porque a mão invisível do mercado seria suficiente para manter esse equilíbrio. Era o que ele imaginava. Eu penso que essa ideia do Adam Smith, ela tem justificativa em dois fatores. Um, que ele estava olhando para o mundo da perspectiva do capital. Ele não estava olhando para o mundo da perspectiva do trabalho. Então, tinha aí uma questão ideológica. E uma outra explicação que a gente também pode dar para isso, para essa interpretação dele, é que o capitalismo ainda não estava suficientemente maduro. Era o início do capitalismo. Então, ele estava olhando para trás e vendo uma sociedade de baixíssima produtividade, que havia sido a sociedade feudal, e, de repente, diante de um mundo, século XVIII, diante de um mundo com imensas possibilidades. Então, tanto pela sua perspectiva de classe, quanto pelo fato do capitalismo ainda não ter a maturidade suficiente para que se pudesse fazer uma análise mais rigorosa, era assim que ele via. Ele achava que esse equilíbrio ia acontecer naturalmente. Bem, se você ler hoje um outro liberal, no caso, neoliberal, que é o Hayek, você vai ver que ele diz o seguinte, que a desigualdade, ele entende a desigualdade como algo essencial. É a desigualdade que é a desigualdade que é a desigualdade que é a desigualdade que faz com que os homens estejam aí competindo. E, portanto, a desigualdade é essencial ao desenvolvimento capitalista. Enfim, nós tivemos, vocês devem saber, um período que não é afeto ao Brasil, aos países periféricos, que foi chamado de bem-estar social, de estado de bem-estar social. Quer dizer, um período em que foi possível aliar uma grande produção a muitos benefícios à classe trabalhadora. Mas isso foi possível, esse período do chamado estado de bem-estar social, que é um período que vai da pós-segunda guerra até os anos 60, por aí, isso só foi possível porque não foi, isso não se estendeu ao mundo todo. Isso foi somente, só os países desenvolvidos tiveram essa possibilidade do estado de bem-estar social, de trabalhadores que, de fato, receberam benefícios. E é interessante a gente observar que nos países onde houve estado de bem-estar social, mesmo hoje, com os países em crise, é diferente o tratamento que se dá para o trabalhador. Por exemplo, se você chegar em Lisboa, você vai ver que no período de férias, e nós voltamos para a questão do lazer, o lazer é sagrado para os trabalhadores europeus. Então, no período de férias, mesmo uma pequena empresa que tenha somente o proprietário, ele coloca uma plaquinha, ele escreve num papel e põe assim na porta, e dizia, estou de férias de tanto a tanto, tá? E aí, os clientes chegam, leem aquilo e acham a coisa mais natural do mundo. É um direito que ele tem de tirar férias por aquele período. Então, aqui, se um empresário, um pequeno empresário, colocar, precisei ir ao médico, volto às tantas horas, no mínimo o cliente vai dizer, esse sujeito não está precisando trabalhar, sabe? É, já está rico, está precisando trabalhar não, vou comprar em outro lugar, não volto mais aqui, entende? Então, a gente percebe que a experiência do estado de bem-estar social faz com que a relação com quem trabalha seja diferente, mesmo estando os países em crise. Ainda há um respeito pelo trabalho, há uma maneira de tratar que é muito diferente do que acontece no Brasil, onde a relação com o trabalhador tem ainda os resquícios da experiência escravocrata que nós tivemos aqui. Sobretudo, a depender de qual seja o trabalho que a pessoa realize, há sempre uma tendência de tratar o trabalhador com desrespeito. Bem, onde estávamos? Voltamos com Adam Smith. Então, para alguns autores, o equilíbrio, haveria algum equilíbrio se fossem reduzidas as jornadas de trabalho, mantivesse os salários, e permitisse que muitas pessoas que estão desempregadas entrassem no mercado de trabalho. Mas veja, essa é uma ideia completamente utópica, porque os empregadores estão querendo tirar o máximo de tempo, eles estão querendo, os empregadores são hoje os senhores de todo o tempo do trabalhador. Então, em hipótese alguma, os empregadores concordariam em reduzir jornada de trabalho e continuar mantendo o salário. O máximo que o empregador iria aceitar, tá, o sujeito ganha salário mínimo. Então, ele vai trabalhar quatro horas, ele vai ganhar metade do salário mínimo. Entendeu? Então, quer dizer, mas isso, com isso eu não estou lhe dizendo que isso garantiria o equilíbrio. Eu estou dizendo que alguns autores apontam a possibilidade do pleno emprego, que foi o que aconteceu no estado de bem-estar social, mas que aconteceu somente nos países desenvolvidos, e só foi possível, porque enquanto os países desenvolvidos estavam recebendo os benefícios do estado de bem-estar social, países como o Brasil, os trabalhadores estavam aqui se matando, que era exatamente no período da ditadura. Trabalhando duramente. Então, isso acaba por revelar uma lei do capital, da qual a gente não pode fugir, que se chama Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado. Não existe a possibilidade de todos os países serem desenvolvidos. Às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas o Brasil, um país tão rico, podia ser igual aos Estados Unidos. Para que existam países desenvolvidos, é necessário que existam os subdesenvolvidos. Essa é uma relação do capitalismo. A lei do desenvolvimento desigual e combinado. Ela está presente e não há como se fugir dela. Entende? Então, há alguns sonhadores que ainda ficam dizendo, ah, mas se houve um dia um estado de bem-estar social, não poderia haver uma redição desse mesmo estado de bem-estar social e todos serem felizes, não é? Eu diria que o que o... Aquele período do governo Lula em que houve uma tentativa de conciliar. O Lula teve a infeliz ideia de achar que era possível conciliar classes sociais. E aí, ele criou, abriu o estado, abriu possibilidades para que as indústrias produzissem o máximo e, por outro lado, ofereceu os programas assistenciais para os mais pobres. E aí, por um momento, muita gente que nunca teve um carro pôde comprar carro, muita gente trocou o jegue pela moto e as coisas foram acontecendo, assim, alguns fatos que parecia que estavam todos felizes. Os pobres aqui de um lado recebendo alguma assistência e os ricos, os industriais também felizes e os banqueiros porque estava todo mundo ganhando muito dinheiro. na hora que isso mudou, na hora que não tinha mais para quem produzir, que as pessoas não podiam mais comprar, que a crise demonstrou que não era só uma marolinha, então, a conciliação de classes desapareceu imediatamente e o que apareceu foi uma classe média e uma elite que odeia pobre e que expressa isso das mais diversas maneiras, entende? Então, esse equilíbrio é impossível e não é por uma questão de vontade, não é simplesmente porque o capitalista é mau, não, é porque assim funciona o sistema. O capitalismo é como um feitiço que é maior do que os seus feiticeiros. Ou o capitalista explora ou ele se arruina. a determinação é essa. Então, só haveria equilíbrio se deixasse de existir esse sistema capitalista para existir um outro tipo, uma outra formação social onde todos trabalhassem e onde todos tivessem acesso aos bens produzidos. Sem capitalismo. Sem capitalismo. Sem Estado. Obrigado. Obrigado.